Tudo bom, pessoal? A gente tem recebido muitas perguntas nas redes sociais, então nós vamos ler algumas delas e respondê-las. Vou iniciar pela pergunta mais feita nas minhas redes, que é por que eu entrei na política? Essa pergunta é muito válida, pois vindo do esporte, e foi uma das coisas que me aproximou da política, diante de todas as dificuldades que enfrentei quando atleta, para que eu pudesse dar oportunidades às crianças através de políticas públicas que eu não tive no passado. Assim como o esporte mudou a minha vida, eu creio que ele pode mudar a vida de muitas crianças e muitos jovens. Segunda pergunta, qual a semelhança do tatame com a tribuna? Bom, ambos são semelhantes, pois eu entro sozinho no tatame e entro sozinho na tribuna. Mas no tatame eu represento a nação brasileira, represento muitas pessoas e na tribuna eu represento as ideias, as vontades, os desejos das pessoas e que a gente possa produzir políticas públicas que possam melhorar a vida delas.